Oi pessoal, vocês chegaram no canal mais ruivo sardeno desse youtube e hoje eu vou falar de uma viagem que a gente fez você vai acompanhar a nossa viagem, vai ver o que a gente fez no bioparque do rio e eu quero falar com vocês com os pontinhos um pouco desagradáveis que se você está querendo ir viajar, você vai colocar na balança certas coisinhas então fica aí para acompanhar nós moramos em rio das ostras e de rio das ostras ao rio de janeiro daí umas duas horas, duas horas e meia, a gente pegou um trânsito terrível gente destruindo casa, uma loucura e a gente chegou lá a gente chegou lá depois de umas três horas, três horas e meia, mas deu tudo certo começar falando sobre os ingressos, eles são bem fáceis de comprar na internet foi como a gente comprou inclusive e a gente acabou comprando quatro primeiro porque a gente ainda não tinha confirmação se a Maria ia com a gente ou não depois quando a gente confirmou eu comprei o outro sem problema algum e a gente comprou o ingresso que dava direito a um dia no bioparque mais o barquinho que a gente vai falar dele depois deu tudo certo, chegamos lá já estava bem cheio, o bioparque na frente assim só que uma coisa boa que você tinha que apresentar seu comprovante de vacinação para entrar então isso aí já deixou a gente um pouco mais tranquilo mesmo estando com uma aglomeração gigante você gostou? o bioparque fica em São Cristóvão no Rio vai ser muito antigo porque que a gente compreendeu essa avulsa a ideia inicial era a gente virar sócio mesmo até para ajudar o projeto que a gente achou o projeto bem legal né mas é muito ruim de informação porque lá acho que é meio que feito para as pessoas que moram lá virar sócio mas quem é de fora tem dificuldade, por exemplo, você tem que comprar aí você vai num dia, aí você tem que fazer sua carteirinha mas não explica se no dia que você vai fazer a carteirinha você já pode entrar se é só você chegar lá na portaria e fazer e entrar não tem explicações, então a gente ficou com medo de dar entrada para virar sócio chegar lá e ser barrado porque não estava pronta a carteirinha ou alguma coisa assim e o pior né, tirar dúvida com eles é muito difícil você tenta entrar no site e não fale conosco você clica e ele cai no WhatsApp que é um robô e ele só te dá opções, ele não dá opção de falar com o atendente ele não te dá opção nenhuma nesse sentido então ficou bem ruim mesmo nessa parte de atendimento ao cliente digamos assim prévio lá não, lá o pessoal super bem educado, informou as coisas tudo que a gente precisava quando a gente perguntava onde ficavam as coisas assim todo mundo sempre ajudou mas antes de chegar lá a gente não consegue falar com ninguém para mim tinha de máscara e com máscara, deveriam usar máscara Primeiro, o Pio Park, ele agora tá com cara nova Acabou de ser reinaugurado Já foi inaugurado umas outras vezes Mas antes ele era um zoológico Diferente do que a gente vê hoje Agora eles estão com um projeto de melhoria E melhoria ambiental para os animais Os animais se sentirem um pouco melhor Mesmo estando naquele ambiente Vocês não sabem? Zoológico, pelo menos os daqui Normalmente eles pegam os animais Que não conseguem mais viver na selva ou na floresta Eles não estão aptos a voltar a vida nesses locais Então eles precisam de um lugar E aí o que eles fazem? Igual o aquário do rio Eles pegam esses animais Eles mantêm, eles estudam Eles ajudam aqueles animais a viver ali E os ingressos para nós irmos visitar esses ambientes Ajuda no projeto E para manter eles saudáveis Os animais saudáveis Um ambiente bom Com alimentação E fomenta estudos em relação a esses animais Ou fauna, ou flora, vida aquática O armazenismo O arco está com a mão Cortando na cabeça A mão Vem cá Vamos ver os que tem ali ó, vem Renan, vem segue. Vai pro alto ali. Ali Renan. Olha lá, do lado de lá. Olha onde tá meu dedo. Olha o meu dedo. Tá ali ó. Tem mirada de uma escada. Mas em termos de variedade, né? Eu achei bem legal, achei que tem bastante coisa. Bastante animais que a gente não tá acostumado a ver. O projeto parece bem legal, bem sério assim. Olha aqui as tartarugas. Tem uma tartaruga nadando ali ó. Mãe! Ficando na poça de lama, deu a pepa lá. Fregando na poça de lama. Olha ali. Olha o pole. A pepa é fudica. A chama sombra. É, sombra é muito bom, né? Acho que a gente já roubou tudo. Acho que a gente já roubou tudo. Fui bela, né? Mãe! Mãe! Agora que a gente pode ir com um barrilho, né? Vai cá. Tem. 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 E aí, sobre o barquinho, né? Acho que eu vou deixar até a Renata falar, que ela vai falar mais isso. Olha ele aí. Ih, ó, um bateu no outro ali. Ih, tá começando a entrar água. Tô brincando. É muito sem graça, gente. No barquinho. Oi. Mas Renata, não vai dar. Quer ir no do meio? Bom, deixa a mamãe entrar. Vocês vão no do meio ali, então. Só vocês duas. Eu vou atrás com a mamãe, hein? Então, elas duas têm que ir apontada. Tem que ir? Então tá. Então eu vou. Beleza. Eu tenho que ir no meio, Renata. É melhor pra você, sabia? Ai, por favor. Ah, o sol deu água no outro. Mergulhou. Olha, eu só sei que ele tinha um pato, né? Ele veio e jogou água no outro. Tá, gente. Tudo bem que a gente pegou uma promoção, né? Então o ingresso de criança era, acho que, 30 reais. O ingresso é 39 com o barquinho. É, o de adulto, acho que era o dobro disso. Não deu barulho, vai lá ver. Acho que é o 8 ainda, vai lá ver. A Lisa é dormindo, você é o colo aí. Minha criança é grande, não pode falar que ela é neném, porque ela não é neném. Não. Tá todos demorando. Não era, né? Hã? Eu. Então vamos, quando tá vem papá, vai. Vem papá! 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 Vamos mostrar se você é mais gigante pro cabelo. Ó. Pizza brotinho de mussarela. Entende? E o pão com linguiça e batata frita pra todo mundo, tá gente? Podem pegar à vontade aí, hein? Cachorro quente tava até barato, né? A gente até achou assim, ó, tá... Acho que era 9 reais o simples e 13 o duque. Eu falei, ó, até que não tá tão caro não. Só que o cachorro quente é um pãozinho desse de mercado com uma salsicha dentro. Não tem mais nada, né? Lá no parque você vê mais de mil animais. E 140 espécies diferentes. Tamanho da fila. FulОnce do agosto. Ovelinas Também Parabéns Dois Uma TV Minha 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 Pessoal Minha O bichinho que eu mais gostei foi o leão. Olha o leão aqui. O Chico deve pegar outra casa. Vamos lá embaixo pra ver. Pra você manter o lugar bem cuidado com os animais, bem cuidados, você precisa de ter pessoas que trabalham lá dentro pra educar quem tá ali, os visitantes. E o que eu mais vi lá foram vários ambientes, várias jaulas com vidro, que eles falam, e nenhuma pessoa que trabalha no parque perto. Então eu vi gente batendo no vidro, vi gente ameaçando jogar comida pro orangutã, gritando com os animais que estavam ali pé, xingando, subindo nas placas. Eu fui lá, tinha duas, três crianças subindo numa placa assim. A placa já tava até virada. Eu cheguei assim, vocês não podem sentar em cima, tá quebrando o negócio. Eu não tava sentada não. Eu falei, você tava sentada porque eu vi. E aí eu não saí de lá até eles darem licença, né? Os pais, ó, tem que ter alguém do parque educando, senão eles vão quebrar tudo. Vão quebrar tudo. Se você não sinaliza, se você não educa eles pra eles não quebrarem a sua propriedade, aquilo ali vai virar uma bagunça. Sem falar que dentro na... Tudo bem, já não precisa mais usar máscara em ambiente aberto. E os ambientes fechados? Ninguém verificando isso. Cadê, Rafael? Ali, ó, lá no canto, lá, ó, lá. Porque os visitantes são super, super mal educados. Vocês não imaginam, tem que ir pra lá, depois de meditar. Falar assim, eu vou abstrair, eu vou abstrair. Passar protetor solar, beber bastante líquido, procurar sombra e eu passei protetor, passei tudo, mas aqui como eu já tô meio prejudicado de cabelo, acabou que eu fiquei bem vermelho, tá sensível aqui, eu encosto e eu sinto. Eu gostaria de ir de não. Amei o... Flamingo! Ah! Maria! Não, não. Eu estou perfeito. Vira, gente. 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 Não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho e deixar um like.